Música 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 Este vídeo tem apoio da grande Solverto Música 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 Se ainda não te registraste na Solverto, já sabes o código É PJ04 e o link para tu te registar Está tanto na descrição como no comentário fixado O que é que tu estás à espera Oferta inicial, jogas 5€ Tens 10 de uma aposta completamente Gratuita. Também Sem free spins e claro tudo o que Depositares até 500€ num primeiro Depósito, dobras completamente Ou seja, se depositares 500 tens 1000 Para jogar na Solverde Uma novidade também de Natal e até dia 25 De Dezembro, oferecidos todos todos os dias, aos primeiros 5 mil jogadores, a fazer login no site de Casino. Prestão para que és tudo o que a Solverde tem para ti neste Natal, o link, como eu já disse, está aí na descrição e no comentário fixado, atenção, muito importante, maiores de 8 anos, tens menos de 8 anos, meu amigo, isto não é para ti, também é do Correio Mundial, não me esqueças de te registrares, que eu costumo publicar sempre aquela aposta marota, para também poderes apostar, siga Solverde aí no Represente, o link está na descrição e no comentário fixado, agora sim, vamos a este grande vídeo. Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, deixa o teu like, comenta, partilha, estamos aqui em Madrid, circuito Jarama, para ver então o desafio Iberi, não ganhamos para ter vindo, é verdade, mas há 2 dias atrás decidimos vir e cá estamos, vem aí muito releiro, muitos carros bravos, muita coisa espetacular, tem aqui um bocado de tudo, tem ali carros de drift, tem ali camiões a fazer drift, vamos tentar apanhar um bocado de tudo, deve ser um vídeo longo, de qualquer maneira vai ser um vídeo top, siga! Já estamos aqui no paddock, faltam aqui alguns garritos já de alguns tugas, tchau! Vai haver muito disto hoje, vamos tentar dar aqui uma voltinha, apanhar aí alguns carros, entretanto vamos ali para a bancada para ver se a gente consegue apanhar aqui alguma ação, e é isso! Fiquem só por aí, ali o carro do Celso já também, carro do Helder, pá, estamos aqui mesmo principalmente também para apoiar os portugueses, por isso, vamos lá ver! Vamos aqui surpreender o Celso, o homem está aí a dar-se o melhor! Como é? Está tudo ou quê? Estamos aqui, temos aqui um imigrante refugiado também, olha o imigrante refugiado! Como é que estamos, bro? Está tudo ou quê? Estamos aí, estamos aí! Continuando aqui a nossa visitinha, eu estou ali ali, tal tal tal, ora bem! Mais um carreito vindo de Portugal, falta aqui o carro do Armindo também, algum pessoal está ali a treinar também em pista, pareceu normal faltar aqui alguns carros, vamos tentar apanhar aqui um pouco do carro do Sérgio, agora à saída pista, e moço, o stress não é certo! O stress não é certo! Entretanto, estávamos ali a falar, já voltou aqui alguns carritos, o gol do último vídeo, o carro do Armindo, também já voltou aí à base, vamos tentar ver ali mais alguns carritos, inclusive aquele ali M2 e aquele 2JZ, nem é bom aqui um S14zinho, muito é fixe! E aqui os verdadeiros! B58, está ali, está meio feito, M2, full carbo no carro do lado, e aqui, isto supostamente é um BRZ, eu disse um G86, mas alguém me corrigiu nos comentários, um BRZ ali, aliás, ali disse G86, mas se corrigiram nos comentários, eu não sei! Este não estava lá da última vez! 2JZ também há mais, eu gostava de ver as decisões numa batalha, mano, é só brutal! Aqui em baixo, tenho mais alguns carritos, o verdadeiro que a gente viu da última vez, que era a gasolina, anda para caralho! E o verdadeiro que a gente utilizou como capaz de dirigir da última vez, esquece! quero ver os carros aqui nesta pista, porque sim, nesta pista eu acho que se vai ver mesmo, o carro, o full potencial do carro, é bem dizer! Vamos subir agora aqui, para tentar ver um bocado muito da pista! Exatamente! Vamos embora! Não vale a pena não! Olha para aquilo! Esquece! Esquece! Vamos embora! O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já acompanhamos aqui os treinos já vimos aqui um bom releiro e agora vamos ver as qualificações nem vai ser um bocadinho até agora Está top E tu? Está a filmar tu? Eu só O que é que tu queres? O que é que tu queres? O que é que tu queres? Um pequeno problemazito aqui agora que vai deixar um bocadinho é que começou a chover Vamos a ver como é que tu falsas Tchau Tchau Ó Cássio Já apareceu um gajo que eu conheço em Leiria Filho Tchau Ó Tchau 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos, 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 vamos O que? Já é, tio? Já é passado? Olho, 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 olho! Top 8. Esse é fininho. Vamos agora ao resto. Nem é bom. Vamos acompanhar aqui tudo até o fim. Só para ver quem ganha. O que é mesmo ver o Diogo com aquele M2 de competição, nem é bom, vamos embora, está seguro, não há luxo. Correia contra o GT86, dois da Tazia. Vai ser bravo, vai ser bravo, vai ser bravo, vai ser bravo. Vai ser bravo, vai ser bravo. Aí está, assim pode ganhar. Interano agora vai tirar a luta para trás, vai ser para trás. Agora vai tirar a luta para trás, vai ser para trás. Agora vai tirar a luta para trás, vai ser para trás. Dois carros do caralho. Vamos ver o que é que a casa gasta. O Diogo não costuma brincar em serviço quando vai atrás. Vamos ver quem vai ganhar. O Diogo não vai chegar. Vamos ver. Vamos ver. Quero focar o Diogo? Não entendi. A CIDADE NO BRASIL E vou terminar então aqui o meu vídeo, muito obrigado primeiro ao campeonato do drift português, porque estivemos lá também da parte deles, para apoiar tudo o que é português, muitos parabéns a todos os portugueses, a todos os pilotos portugueses que estiveram lá presentes e claro um especial parabéns ao Diogo Correia que mostrou a garra de um Tuga e ganhou esta prova. Vou deixar aí o link do Instagram do Diogo na descrição, ele merece apoio, é um gajo que nota-se que está a dar cartas, aquilo que está a fazer, faz e bem, por isso apanhem aí o homem ao máximo e sigam no Instagram, ele merece. Está aí na descrição, vou terminar aqui, agora temos cerca de 600km até ao Porto, convidou a ser condutor e siga, deixem o vosso like, comentem, partilhem, todos os links para saber está tudo na descrição e vemos-nos claro no próximo vídeo.